Sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Até uma hora da tarde tem muita informação. Iniciamos falando que os profissionais de saúde do SEAMI e Centro Especializado em Assistência Materna e Infantil participaram de mais uma capacitação de referência da Universidade Unifacema. O repórter Jorison Randielson tem para a gente todos os detalhes a respeito dessa capacitação. Profissionais de saúde e colaboradores do SEAMI, Centro Especializado em Assistência Materno-Infantil em Caxias, promoveram uma capacitação voltada a discutir ações e iniciativas a pacientes atendidos através da Rede de Atenção Primária Saúde. A solenidade ocorreu nas dependências do Centro Universitário Unifacema e envolveu profissionais de enfermagem e colaboradores de saúde da unidade do SEAMI no município de Caxias. Então hoje a gente está aqui falando sobre a caderneta de vacina da criança, né, ou caderneta de saúde da criança, que nós recebemos a caderneta de saúde das crianças maranhenses. O município recebeu e hoje a gente está repassando para os profissionais da APS, alinhando como a gente vai fazer esse acompanhamento, alinhando os registros, né. Há pacientes atendidos através da Atenção Primária, onde devem constar, através do documento, todo o desenvolvimento de saúde de crianças atendidas na rede pública municipal. Vai somar bastante em relação ao acompanhamento dessas crianças com qualidade, preenchimento, um direcionamento que a gente vai ter para um atendimento de poericultura melhor para a criança dentro das unidades aqui em Caxias. Essas carteirinhas vão ser disponibilizadas, né, para a maternidade, para ser entregue a gestantes, e no decorrer dos atendimentos a gente vai ter essa facilidade, né, no atendimento da criança nas UBSs. Profissionais que integram o programa Saúde na Hora, através da Secretaria Municipal de Saúde, também participaram da capacitação, como destaca a enfermeira Maiane Lima, uma das profissionais de saúde envolvidas na coordenação da saúde da mulher em Caxias. Essa qualificação vem nesse sentido de ofertar uma melhor assistência e, em especial, a poericultura, que é o atendimento à criança, né, então atender a sua criança da melhor forma possível. Então tá aí, muito importante essa qualificação, cada vez mais os profissionais do município buscando estar se qualificando para melhorar o atendimento como um todo no município de Caxias, nas unidades básicas de saúde, nos centros de atenção para as pessoas, diretamente para a população. E ainda sobre o assunto saúde, vamos saber agora quais os sinais e alertas de casos de diarreia e vômito e como fazer para tratar essas enfermidades. Vamos acompanhar agora orientações bem importantes da doutora Ana Escobar. Final de janeiro, pessoal, o que que tá acontecendo? Bom, a gente tá vendo que muitas pessoas, adultos, crianças, principalmente quem foi para a praia, tá tendo o quê? Diarreia e vômito. Tá tendo as famosas diarreias, viroses ou intoxicações alimentares muito comuns nessa época do ano. Então, os sintomas clínicos podem acontecer de duas formas, vômito ou diarreia, ou ambos, né. Geralmente, os vômitos começam antes e é muito desagradável porque a gente fica vomitando, vomitando, daí a pouco vem a diarreia. Enfim, o que a gente tem que fazer? Olha, pessoal, eu sempre falo, quando a gente tá com essa diarreia, a barriga fica que nem uma pia de água suja. Abre o ralo, deixa escoar, só que a gente tem que botar água limpa por cima, tá? O que que é essa água limpa por cima? Água mesmo, tomar bastante líquido. Água, pode ser água de coco, sorinho de hidratação oral, mais importante de todos, super importante. De pouquinho, várias vezes, pra que a gente consiga se manter hidratado, tá bom? Isso é super importante. Se os vômitos estão demais, ou se a diarreia tá demais, tem que procurar um médico pra ir receber a conduta adequada a cada um. Quais são os sinais de alerta pra quem tá com vômito ou diarreia? São sinais de desidratação. Quais são esses sinais de alerta? Então, nas crianças pequenas que tem moleirinha, a moleira fica fundo, fica funda, desculpa. O olho das crianças fica seco, dos adultos também. O choro, geralmente, é sem lágrima. A boca fica seca, seca, não tem saliva. A pele fica com o que a gente chama turgor pastoso. O que que é isso? Ela perde elasticidade. Você faz assim, ó, ela não volta, ela fica grudadinha, tá? E as crianças param de fazer xixi, adultos também. Mas a gente, criança que tem fralda, a gente consegue perceber a fralda tá sempre seca, tá sem xixi, só tem cocô. Muito bom, gente. Então, se alguma criança tem algum desses sinais, esses são sinais de alerta, tem que procurar atendimento médico, tá bom? Tá aí orientações importantes que muitos de nós já passamos. Algumas pessoas, inclusive, estão passando nesse momento. Nós percebemos que no período chuvoso aumenta consideravelmente os casos de pessoas com diarreias, com vômitos. Então, sempre a orientação é que busque realmente um especialista, um médico, pra saber o que está acontecendo. E também a orientação principal é beber bastante água. Fala agora que a Prefeitura de Caxias pagou um incentivo aos agentes comunitários de saúde e agentes de controle a endemias. Quem traz os detalhes é Julimar Silva. Falamos aqui da Prefeitura Municipal de Caxias. Nesse último dia do mês de janeiro, a Prefeitura Municipal de Caxias realizou o pagamento, inclusive de um incentivo para os agentes comunitários de saúde e também agentes de controle de endemias. Esse compromisso havia sido firmado pela Prefeitura de Caxias, também havia passado já pela Câmara Municipal. E o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, em reunião com a categoria, destacou esse compromisso da Prefeitura de pagar ainda no mês de janeiro. Também a Prefeitura depositou a diferença para o piso da enfermagem. Esse pagamento, o piso da enfermagem, vale destacar, é uma responsabilidade dos três entes federativos, o Governo Federal, Estados e Municípios. E cabe aos municípios também ter essa contrapartida para o pagamento do piso da enfermagem. E o prefeito, Fábio Gentil, gravou uma mensagem destacando essas duas ações, esses dois compromissos firmados e cumpridos pela Prefeitura de Caxias. Essa é top. Continuamos com os preparativos do nosso carnaval. Mas o compromisso, o respeito, o conforcionalismo está acima de tudo. Nós aprovamos, na Câmara Municipal, um projeto de autoria do Executivo, que garante o incentivo a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E hoje, na data de hoje, estaremos repassando esse pagamento. Isso todos os agentes terão em conta, equivalente a dois salários mínimos. Palavra dada, palavra cumprida. Também hoje, todo o piso salarial dos enfermeiros estará em conta também, referente ao mês de janeiro. Isso mostra o compromisso que nós temos com a cidade de Caxias. Outras informações em nossa programação Julimar Silva, com imagens de Ednaldo Nascimento para o Sistema Nordeste de Comunicação. Obrigada, Julimar Silva, pelas informações. E agora vamos interagir com você que está do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação do outro lado da TV e também nas plataformas digitais. Nós agradecemos a companhia de cada um de vocês e a audiência. Por aqui já chegou um áudio lá do rádio. A você acompanhando o WhatsApp disponível, é o DDD99981753559. Vamos aqui vincular o áudio. Boa tarde, uma ótima quinta-feira e no Bom Jornal estamos juntinhos. Que Deus abençoe todos. Hoje é 1º de fevereiro, começando ele com o pé direito. Boa tarde, cheiro. Um abraço, muito obrigada. Dona Vanja acompanhando aqui a nossa programação todos os dias no Tamarineiro. Um abraço, muito obrigada pela audiência. A Kelly Milhomi diz que acompanha também a nossa programação todos os dias. Ela que é professora aqui do município. Um abraço. Tem mensagem para a gente ainda no WhatsApp? Ainda não atualizou ou não? Estamos aqui com a quedinha de internet, mas por aqui você acompanhando a nossa programação, pode ficar à vontade. O DDD disponível é 99981753559. Vamos atualizar, é claro, essas mensagens para vocês. Olha quem acompanha também todos os dias é o Edvaldo Patrício. Um abraço, obrigada, tá bom, pela companhia e audiência de todos os dias. Ele com toda a família, a família Baia em peso também acompanhando aqui a gente. Um abraço, obrigada, tá bom? Acompanhando a nossa programação no bairro Itapé Cruzinho. Tem a Luznet por lá, um abraço. A Mazé, Tetê, um cheirão para vocês. Tem a Creuza, Maria Fernanda, o Zé, um cheiro. A todos que acompanham a nossa programação também no bairro Itapé Cruzinho. E daqui a pouco, é claro, voltamos com mais abraços, mais alô a você que acompanha. E agora nós vamos saber o que é notícia policial. Jornal do Meio Dia, plantão policial. Começamos falando a respeito que na manhã de ontem, quarta-feira, Eliseu Carvalho Castro, de 32 anos, suspeito de ter envolvimento no assassinato de Ana Carolina Souza Campelo, de 21 anos, ele foi brutalmente assassinado. Ela foi brutalmente assassinada em dezembro do ano passado. O homem, ele foi localizado em sua residência em Maranhãozinho, município onde aconteceu o crime. E de acordo com as informações repassadas pelo delegado-geral da Polícia Civil aqui do Maranhão, Jair Paiva, o conduzido, ele seria o mesmo indivíduo que aparece com a camisa branca nas imagens de câmeras de segurança que foram gravadas momentos antes em que Ana Carolina foi morta. O vídeo mostra ainda que a vítima estava passando na rua de bicicleta antes do assassinato. As imagens após Ana Carolina passar na bicicleta, aparece um homem em uma moto e ele está, inclusive, trafegando logo após ela passar. As imagens foram registradas por volta de 1 hora e 59 minutos do dia 10 de dezembro de 2023. O vídeo mostra ainda a jovem passando pela rua Nova 1 via que dá acesso à estrada, no caso do caminho da casa dela. E ao terminar essa rua, a jovem vira à esquerda e a partir de então não tem mais imagens comprovando o crime. Mas essa pessoa foi conduzida e a polícia está investigando esse caso. Só para recordar, trazer para você essas informações, essa jovem foi morta. A crueldade, viu, gente? De acordo com as informações que foram repassadas na época, uma mulher até chegou a ver ela chegando na residência, só que duas pessoas se aproximaram dela, levaram à força em uma motocicleta e desde então ela desapareceu. Foi encontrada sem os cabelos, o rosto, os olhos foram arrancados e a orelha também. E a polícia está investigando se realmente esse homem tem ou não envolvimento com o crime, só que ele é um dos principais suspeitos. Vamos falar agora que uma operação entre a Polícia Militar e Civil do Maranhão apresentou ontem, quarta-feira, um arsenal de 139 armas de fogo, entre revólveres, pistolas e também várias armas dentro de um imóvel, onde a polícia esteve por lá, em São Luís. Além disso, de acordo com as informações, foram também apreendidos coletes, a prova de balas e mais de mil munições. A polícia chegou até o arsenal após uma denúncia anônima, feita na noite de terça-feira, após coletas de informações e as equipes da Polícia Civil e a Polícia Militar foram até o local averiguar. Seguiram, então, todos os trâmites legais. O proprietário do imóvel, ele estava, no caso, a propriedade do imóvel estava abandonada e, de acordo com as informações repassadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o arsenal foi encontrado no imóvel em que estavam todas as condições insalubres. Além disso, 139 armas de fogo, os policiais encontraram também, apreenderam munições, coletes, a prova de balas e muita arma foi encontrada. Inclusive, 132 eram calibre .38, 4 escopetas calibre .12, 3 pistolas .380, 1.110 munições e 44 coletes à prova de balas, que estavam, então, em posse de perfeito estado, pronta para o uso. O material foi apresentado na sede do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão. E agora vamos trazer outras informações para você que, embora o Carnaval seja uma época de diversão e também paquera, o que não foi concedido é considerado crime. A importunação sexual, ela deve ser denunciada. A alegria e a folia fazem parte do Carnaval. Mas, o respeito deve prevalecer para que a diversão não vire uma dor de cabeça entre os foliões. Com este intuito, as campanhas são reforçadas. A nossa campanha é justamente isso, para mostrar para os homens que não é não. E se ela não disse sim, então é um não. Então, roupa não é convite, sorriso não é convite. Então, assim, o homem tem que realmente se portar, para ver realmente se trata essa pessoa que está me querendo, ou é só brincadeira de Carnaval, folia de Carnaval. Então, a gente está aqui para dar essas informações às mulheres de Caxias. Mas não somente nesta época, mas como em todos os dias do ano, mulheres estão sujeitas a sofrerem qualquer tipo de violação ou abuso. E esse ano a gente está com o lema, né, que é o Carnaval que a gente quer com respeito à mulher. E a gente, esse ano, vai sair ali da Rua das Sombrinhas, a gente vai fazer todo o percurso ao Som da Nica, até chegar na Avenida Alexandre Costa, que é o Bloco das Maravilhas, e já convido aqui a população, as mulheres que queiram participar do bloco, porque esse bloco, ele é um incentivo às mulheres a estarem ali dançando, são as mulheres que já são acompanhadas pela Secretaria da Mulher, através do programa PMM, aquelas mulheres que já dançam todos os dias, aquelas mulheres que já estão ali todos os dias, nas praças, nas escolas, né, e vai a gente fazer esse momento nosso, que é o momento das mulheres estarem ali para se confraternizar, vestir fantasia, e um momento de brincadeira e de descontração. Então, a gente sempre abre o Carnaval. A mulher que se sentir importunada durante o evento, pode e deve pedir ajuda. A partir da reunião que tiveram com os barraqueiros, né, como alinhamento do Carnaval, e lá naquela oportunidade, nós estávamos pedindo o apoio dos barraqueiros, porque, assim, os barraqueiros, eles vão estar ali, eles vão estar trabalhando, então são pessoas que vão estar vendo a movimentação das pessoas, vendo a movimentação dos homens, dos possíveis agressores, e é interessante eles saberem como eles vão se portar, né, o que é que eles vão fazer ali. Então, nós explicamos, que é chamar a polícia que estiver passando, chamar a segurança que estiver passando, ou então nos números de atendimento, tanto da polícia militar, como da delegacia da mulher e os nossos números, para eles estarem ali buscando o melhor momento para estar ali brincando o Carnaval, porque a gente sabe que essa importunação sexual existe, né. Então, tá aí, reforçando o não é não. Às vezes você está aí brincando, se divertindo, bebendo umas e outras no Carnaval, acaba se excedendo. Vamos evitar certas coisas, porque a importunação sexual é crime, e aí é importante que todos brinquem com toda a leveza possível, muita alegria, e para que essa alegria não acabe sendo aí, se tornando um caso de polícia, tá certo? Orientação aqui repassada pela equipe, obrigada Mari Barros pelas informações. Falar agora sobre um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal e visa permitir as guardas municipais para que possam fazer revistas durante ações policiais. O objetivo é aumentar o poder de atuação das guardas municipais em todo o Estado. Um projeto que já está, inclusive, tramitando em fase conclusiva na Câmara dos Deputados visa dar mais poder de atuação para a guarda municipal, para as guardas municipais de um modo em geral no Brasil. O projeto de lei número 3674 de 2023, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, de São Paulo. Esse projeto está autorizando abordagens e revistas que possam ser feitas pelas guardas municipais em atitudes consideradas criminosas. As guardas municipais vão poder realizar as abordagens e também fazer revistas e isso vai ajudar, inclusive, dentro das ações da guarda municipal. Inclusive, na justificativa, está sendo colocado que o objetivo é evitar interpretações divergentes quanto às abordagens de guardas municipais. No Estatuto Geral das Guardas Municipais, mais recentemente, as guardas municipais já têm poder de polícia, porém, algumas situações ainda precisam ser disciplinadas. Uma delas é esta, de autorizar revistas nas pessoas consideradas suspeitas. Atualmente, a guarda municipal saiu daquela condição apenas de ser uma polícia preventiva e de apenas guarnição das instalações de prédios públicos em âmbito municipal apenas. Mas ela já pode estabelecer parceria com as polícias civil e militar e com as outras forças de segurança para desenvolver trabalhos de cunho ostensivo, mas como apoio aos poucos. As competências da guarda municipal estão sendo ampliadas. Inclusive, na cidade de Caxias, vale destacar, a guarda municipal, mais recentemente, conseguiu já, por meio de um termo de cooperação técnica assinado pela Prefeitura de Caxias em parceria com a Polícia Federal, a autorização já para um curso que visa o armamento da guarda municipal. Após esse curso, aqueles profissionais que passarem, todos já receberão o seu armamento para poderem atuar armados no município. É esperar para ver sobre essa proposta, se ela passa, porque ela já está tramitando em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e será analisada pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Ednaldo Nascimento para o Sistema Nordeste de Comunicação. Está aí. Muito obrigada, Julimar Silva, pelas informações. Espero que com todas essas melhorias venham as melhorias também salariais para eles, porque são mais atribuições que eles terão, então que essas atribuições venham também no bolso deles, desses profissionais que trabalham realmente em prol da sociedade como um todo. Agora já são 12h27min, fazemos um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais informações. Vamos falar sobre o tempo, como é que iniciou o fevereiro aqui na nossa cidade. Vamos falar como é que fica durante todo o dia. Daqui a pouquinho. Agora se não encontrar a gente, verifique alguns aspectos. Dê uma olhada se o cabo que fica entre a antena e a TV está partido ou mal colocado. Outro detalhe importante é se a antena for interna, tente mudá-la de lugar, de preferência, no ponto mais alto possível. E agora se não resolver, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 99105 8513. E aí A CIDADE NO BRASIL Nunca é tarde para entrar em sintonia com a gente. Controle na mão, acesse o menu e vai até o ícone Canal, Transmissão ou Configuração. Essa opção varia dependendo da marca do seu televisor. Depois procure por busca de canais, selecione essa opção e aguarde. Com todos os canais encontrados, pronto! Vai mudando até chegar no 10.1. Você terá o melhor canal local de notícias e diversão para todas as idades. Agora, se não encontrar a gente, verifique alguns aspectos. Dê uma olhada se o cabo que fica entre a antena e a TV está partido ou mal colocado. Outro detalhe importante, se a antena for interna, tente mudar ela de lugar. De preferência, no ponto mais alto possível. Feito isso, volte a fazer a busca automática. Se mesmo assim não resolver, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 999-9105-8513. De preferência, no ponto mais alto possível. Para todo mundo querendo sintonizar o canal 10.1, ficar por dentro do canal de notícias do Sistema Nordeste de Comunicação. Controle na mão, acesse o menu e vá até a opção Canal ou Transmissão. Essa opção varia dependendo da marca do seu televisor. Depois, procure por busca de canais, selecione a sua opção e aguarde. Depois que a busca acabar, vai aparecer todos os canais encontrados. Busque pelo 10.1. Pronto. Agora, se não encontrar a gente, verifique alguns aspectos. Dê uma olhada se o cabo que fica entre a antena e a TV está partido ou mal colocado. Outro detalhe importante é, se a antena for interna, tente mudá-la de lugar, de preferência, no ponto mais alto possível. E agora, se não resolver, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 99105-8513. Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia. Você que acompanha a nossa programação, nós agradecemos demais a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que até uma hora da tarde tem muita informação aqui comigo, Tainara Oliveira, no seu Jornal do Meio Dia. Lembrando que o Jardel retorna na segunda-feira, tá bom? Você que está sentindo falta, mandando já aquela mensagem, perguntando. Ele retorna na segunda-feira aqui para o Jornal do Meio Dia, está resolvendo aí uns assuntos. Deixe ele lá, viu? Tá bom, Jardel? Deixe você. Vamos aqui continuar com a aproximação das festividades carnavalescas. Muitas pessoas estão procurando a tão esperada para a escolha da fantasia. E a nossa equipe de reportagem caiu no clima também, viu? E vai ajudar você a encontrar a sua melhor opção. Conta aí, Mari Barros. Carnaval está chegando e a gente vai mostrar a vocês uma variedade de fantasias. E eu estou aqui numa loja e vou aproveitar também. Vou entrar no clima, vou colocar a fantasia. Só que eu pensei em algo mais colorido, mais animação. Vamos lá? Vem comigo! E eu já estou no ponto para cair na folia. Já coloquei aqui a minha fantasia, um acessório da cor laranja, uma saia verde, que é uma cor que eu gosto. Mas agora quem vai dar mais detalhes desse momento aqui... Nós estamos aqui, a dona Francisca. A loja está preparada para receber aquelas pessoas que querem passar o carnaval de uma maneira diferente, numa roupa no estilo mais colorido, fantasiado. Sim, a gente sempre está preparado. Quais são as opções aqui? Tem para criança, tem para adulto, para jovem. Fala algumas fantasias que as pessoas podem encontrar aqui. Batman, sereia, homem-aranha, acessórios para fazer complementar. Colorido, para quem gosta de uma fantasia bem chamativa, para chegar chegando no local. Tem sim, é só vir aqui que encontra. E a facilidade de pagamento tem também? Tem, 50% de desconto, 30% de desconto, vai da fantasia. Tem uma parte infantil também? Tem, sim. Gostaria que você falasse quais são as fantasias nessa parte infantil. Ah, tem músicas, tem bailarina, tem palhaço, tem vários. Com imagens de João Mualdo Oliveira, Mari Barros para o Sistema Nordeste de Comunicação. Tá aí, a repórter Mari Barros já está no clima do carnaval, se preparando. Lembrando que o carnaval já se aproxima aqui do município, do dia 9 até o dia 13. Só que as prévias já estão acontecendo. E você, no seu bairro, se está fazendo a sua prévia carnavalesca também, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, convidando a equipe para fazer a cobertura. E com toda certeza nós vamos, sim, tá bom? Saber como é aí a prévia carnavalesca do seu bairro também. Muito boa diversão para todos vocês e, é claro, sempre com moderação, tá bom? Olha, falar agora que vai doer no bolso do consumidor. A partir de hoje, quinta-feira, o litro da gasolina fica pelo menos 15 centavos mais caro em todo o país. O preço médio deve subir 5,56, de 5,56 para 5,71. Então, considerando o valor do último levantamento que foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis. Já o diesel aumentou também, 12 centavos. Chegando à média que antes, de 5,95 por litro. E o gás também de cozinha foi afetado. Sofreu um ajuste de 16 centavos por quilo. O reajuste, eles foram causados pelo aumento da alicota do ICMS, que é o tributo estadual dos combustíveis, que passou 18 de 18% para 20%. Algumas unidades da federação já estão reajustando o gás de cozinha de 2023, já no caso para este ano, como o Distrito Federal e também outros estados que estão fazendo o mesmo. Mas o aumento na gasolina e também no diesel, lição gerais, explicou Paulo Tavares, que é presidente do Sindicombustíveis, que é o Sindicato do Comércio Varejista e Combustíveis de Lubrificantes. E de Lubrificantes. O aumento já deve ser cobrado na bomba a partir de hoje, quinta-feira. E quem sofre, quem é? Somos nós. É claro, os consumidores que precisamos todos os dias. está aí abastecendo para se deslocar, tanto de casa para o trabalho. Então está aí, viu? Informação atualizada para você. Falando agora que a Prefeitura de Caxias está ampliando o sistema de vídeo monitoramento na cidade e a gestão municipal está priorizando a implantação de câmeras nas áreas centrais e também residenciais que anteriormente estavam desprovidas dessa vigilância por vídeo. A Prefeitura Municipal de Caxias, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, está ampliando toda a cobertura do sistema de vídeo monitoramento. O sistema integrado de câmeras de vídeo contará com um reforço de cerca de 100 câmeras modernas, distribuídas por diversos pontos e bairros capazes de detectar toda e qualquer ação, a qualquer momento e em tempo real. O trabalho está sendo desenvolvido pela equipe de agentes da Guarda Municipal de Caxias, com o objetivo de reforçar a segurança pública do município e o trânsito. Além de alguns bairros receberem o sistema de monitoramento por vídeo, estão sendo instaladas câmeras em áreas centrais e residenciais, assim como nos terminais de saída e entradas do município. O prefeito municipal nos repassou, repassou essa missão ao comando da Guarda Municipal para que a gente possa estar administrando a central de vídeo monitoramento e fomos em busca da empresa, no qual está trazendo equipamentos de mais moderno que há no mercado e estamos ampliando todo o sistema de vídeo monitoramento para abranger os demais bairros da cidade. Então a gente vai contar com 100 câmeras dentro de toda a cidade. O novo sistema de vídeo monitoramento foi um pedido feito através da gestão municipal do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, para que fossem revistas áreas em que a criminalidade e a incidência de registro de acidentes de trânsito, como outros tipos de delitos e crimes, fossem registrados com maior abrangência. O sistema de vídeo contará com câmeras de reconhecimento facial e placa veicular. Com a questão da central, a gente está firmando parcerias com os demais órgãos de segurança, assim como Polícia Federal, Polícia Civil, que também terá acesso à nossa central para que a gente possa combater o crime dentro da nossa cidade. Com a proximidade do período carnavalesco no município, uma novidade, a Avenida Senadora Alexandre Costa, local onde será realizado mais uma edição do tradicional carnaval que a gente quer, já está sendo 100% contemplada com a instalação das novas 100 câmeras de vídeo monitoramento, que prometem colaborar para com a segurança e tranquilidade durante o transcurso dos cinco dias de folia de realização do Carnaval de Caxias. Para o carnaval a gente está monitorando, já instalando as câmeras no corredor, onde vai ocorrer a festividade de carnaval, que vai ser toda monitorada para os operadores, os agentes da guarda, vai operar a central de vídeo, no qual a gente vai ter a cabine lá local. Então a gente vai monitorar todo o circuito carnavalesco para que a gente possa fornecer, assim, essa segurança para o pessoal que vem para se divertir e fornecer toda essa segurança para toda a população. Está aí, mais investimento aqui no município, nessa área, que é muito importante, que é o vídeo monitoramento, onde vai facilitar com que as pessoas, inclusive essas que estão foragidas da justiça, sejam identificadas o mais breve possível. Olha, e neste momento nós estamos recebendo agora por telefone, vamos falar sobre a notícia policial, citamos agora há pouco a informação de que a jovem que acabou sendo morta, uma das pessoas suspeitas do envolvimento da morte dela, acabou sendo presa. E com a gente na linha está o delegado Jair Paiva, delegado regional de Estado. Delegado, seja muito bem-vindo. Quais as informações que o senhor tem sobre esse caso? Boa tarde, Tainara. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo neste momento. Não sei se o Jardel está contigo aí. Boa tarde. Como você falou, foi preso um indivíduo que apontado pela investigação da Polícia Civil como sendo o autor do crime, que teve como ouvir com a Ana Carolina. Esse crime aconteceu dia 10 de dezembro do ano passado e desde o primeiro dia que a Polícia Civil está trabalhando incessantemente. A princípio foi o delegado de Nunes Freire que assumiu a ocorrência e nós encaminhamos logo na mesma semana uma equipe da SHPP e já estávamos com duas equipes aqui da Superintendência de Homicídios trabalhando no caso. Uma investigação bastante complexa, difícil, porque é uma cidade pequena, mas o crime ocorreu durante a madrugada, testemunhas oculares quase não se tinham. O que nós tínhamos era imagem de umas câmeras particulares onde a vida passava, havia saído do trabalho e era seguida por um indivíduo numa motocicleta, né? Mas aí nós fizemos um trabalho muito forte e continuamos nesse trabalho ainda porque o inquérito não foi concluído e chegamos ao suspeito na semana passada. Os elementos de prova que nós tínhamos, nós anexamos a representação pela prisão desse indivíduo e o Poder Judiciário, com o parecer do Ministério Público, decretou a prisão temporária dele e nós passamos a fazer um trabalho juntamente com a inteligência da Polícia Civil para localizá-lo. Após o crime, ele mudou de residência, ele se desfez da motocicleta que ele é visto passando nas imagens, né? E aí já conseguimos localizá-lo já na zona rural do município de Santo Guilherme, que é um município lá perto de Maranhãozinho. E ontem nós fizemos a prisão e ontem mesmo à noite ele foi recambiado aqui para São Luís. Delegado, o senhor já tem informações se ele teria alguma ligação com a vítima, algo nesse sentido? Olha, Tainara, a gente não pode falar muita coisa sobre a investigação porque ela está em curso. Mas eu posso esclarecer para você e aos ouvintes que ele conhecia ela e ela conhecia ele. Entendeu? Então os dois se conheciam. Certo. Delegado, o fato chamou bastante atenção na época, logo pela forma também que essa jovem foi morta. Exato. Exato. Foi um crime com requinte de crueldade que eu particularmente não tinha visto ainda nesses quase 26 anos como delegado de polícia aqui no estado do Maranhão. Ela teve os olhos arrancados, ela teve o rosto, o rosto dela, ele retirou a pele do rosto dela, aparecendo a cara dentária toda, os ossos da face. Então, assim, é uma violência desmedida e diga desse tipo de terror. Tá certo. Delegado, em relação a casos como esse de difícil também, muito difícil se elucidar, a denúncia faz total diferença, hein, delegado, nesse sentido. A população pode também estar contribuindo. É, a Polícia Civil do estado do Maranhão, ela tem uma expertise toda especial, né, nós temos profissionais bastante competentes e, apesar das dificuldades estruturais, mas esses profissionais, eles se doam bastante, tem bastante comprometimento e competência, né, então a gente vai driblando essas dificuldades. E a participação popular, no caso, através das denúncias, né, é bastante importante, ajuda muito, isso vem a somar com o trabalho que os policiais civis baranhenses fazem. Tá certo. Delegado, muito obrigada pelas informações repassadas aqui no Jornal do Meio Dia referente a esse caso. Que bom que já uma pessoa já foi presa referente a esse caso em específico, porque muitas pessoas estavam se perguntando o que teria acontecido com essa jovem, qual a motivação, mas tudo isso já está sendo investigado. Correto. Como eu falei, a investigação, ela ainda não terminou, né, A gente precisa ainda pontuar sobre a motivação, que não está clara ainda, o porquê desse crime tão bárbaro, né, mas a gente vai chegar sim. O mais difícil foi identificar aquele indivíduo, nós identificamos, aprendemos, é um indivíduo do estado do Ceará, natural do estado do Ceará, e que veio a morar na região há pouco tempo, né, e como eu já falei, ele conhecia ela, ela conhecia ele. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. Disponho, estou à disposição. Então tá aí, nós conversamos ao vivo, por telefone, com o delegado regional aqui do estado do Maranhão, Jair Paiva, da Delegacia de Polícia Civil, atualizando essas informações referente a essa jovem, que acabou sendo morta de forma brutal, teve os olhos, orelhas arrancadas, e agora uma pessoa foi conduzida para a delegacia, é claro que está sendo investigada como uma das principais suspeitas, já que aparece nas imagens logo após essa jovem sair aí do estabelecimento onde trabalhava e foi seguindo. No caso, a polícia está em busca, é claro, de mais informações, estão no encalço, é claro, se tiver mais pessoas envolvidas ou não nesse caso. E é claro, nós vamos continuar acompanhando. Vamos falar agora que o TSE está criando regras para que não haja fraude na autodeclaração racial durante o processo eleitoral de 2024. E quem conta é Júlio Massilva. O assunto é as eleições de 2024 e um tema que está também chamando bastante atenção, principalmente levantado pelo Tribunal Superior Eleitoral e foi objeto, inclusive, de alguns temas, de algumas resoluções que foram debatidas entre os dias 23 e 25 desse mês de janeiro nas audiências onde foram definidas algumas resoluções para as eleições de 2024. O TSE está querendo criar mecanismos para diminuir fraudes, principalmente na autodeclaração de pessoas negras. Houve, inclusive, nas últimas eleições, alguns casos identificados onde não batia a cor, a pessoa informava uma cor e, na verdade, ela era de outra cor. E isso aí acabou, acabou que chamou a atenção do TSE para que regras fossem melhor estabelecidas e caso a pessoa informasse uma cor, caso a pessoa informe uma cor que não é a dela, a federação, o partido, será convocado exatamente para prestar esclarecimentos. O objetivo é endurecer ainda mais as regras nesse sentido. O TSE, inclusive, vale destacar que em 2021, o TSE aprovou resoluções que estabeleceu a distribuição equitativa de recursos do fundo eleitoral para pessoas de todas as cores. ou seja, dependendo, não importa qual a cor que a pessoa disse que tem no momento da inscrição eleitoral dela e também do registro de candidatura. O importante é que os recursos cheguem a todas as pessoas que vão fazer as suas campanhas. Acontece que algumas pessoas estão se utilizando e como haviam algumas regras para distribuição de recursos para pessoas negras, há pessoas exatamente que buscam se favorecer por conta disso, por conta dos recursos também chegarem com alguma facilidade às pessoas negras. E o objetivo do TSE é exatamente impedir que essas fraudes aconteçam. Outras informações em nossa programação, voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Júlia Massilva, pelas informações. E agora é hora de interagir, é claro, com você do outro lado acompanhando a nossa programação. Só fazer aqui uma pequena correção. Nós conversamos agora há pouco com o delegado Jair Paiva. Ele é delegado geral da Polícia Civil. Pronto, feita a retificação. Muito obrigada, viu, Kilsson Araújo, por estar aqui acompanhando a nossa programação e mandando direitinho aí a patente aí do nosso delegado. Obrigada. Quem mais aqui acompanhando a nossa programação? Obrigada pela audiência e companhia. Você mandando áudio, mandando mensagem de texto, parabenizando aqui a todos os nossos contribuintes do Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Olha aqui, tem mais mensagem chegando, o áudio chegando... Boa tarde, Tainara, mandando alô aqui lá para a dona Maria Ampar, lá no Luís Aqueiroz, a todos aí do Luís Aqueiroz, a Maria Antônia. Acompanha todos os dias, a professora de todos. Um abraço. Tem mensagem para a gente ainda? No WhatsApp. Olha aí, a companhia da nossa programação dá para ouvir mais a minha voz do que a dela mesmo. Um abraço, Maria Antônia, a todos que acompanham na Vila São José. Um cheirão para vocês. Muito obrigada pela companhia de todos os dias. Obrigada mesmo. O Isaac da Vila Licrim todos os dias acompanha também a nossa programação. Um abraço. Muito obrigada. A Larissa acompanha a gente todos os dias também. A prima do Jardel. Um abração para você, viu, Larissa? E a todos os meninos aí. Hoje nós estamos com um probleminha aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Mas se reestabelecer daqui para o final do jornal, nós vamos organizar aqui para mandar sua mensagem também que acompanha pela TV, tá certo? Obrigada. O Paulo acompanha a gente todos os dias também. Um abraço, Paulo. Muito obrigada, viu, pela audiência e pela companhia de todos os dias. O Francisco Cunha de São Paulo. Um abração e muito obrigada, Francisco Cunha. Quem acompanha também a nossa programação na Zona Rural é o Gordinho. Um abraço. O seu Luiz Armando, a Tereza por lá também acompanhando a gente. A Dona Jesus. Um abração para vocês e muito obrigada pela companhia de todos os dias. Seu Jair Bala. Um abraço também, tá bom, para o senhor e todos da sua família que sempre estão aqui conectados em nossa programação. Obrigada, tá certo, pela audiência e companhia de todos os dias. O Jardel Almeida diz que está acompanhando aqui a nossa programação. Estou olhando aqui as mensagens do Jardel que ele está mandando para a gente, viu? Muito obrigada, viu, Jardel, pelas mensagens. As pessoas de casa vão ficar só na vontade dessa vez de ver, tá bom? O cheiro, obrigada, tá bom? Por toda a parceria desses seis anos. Lembrando que segunda-feira ele está de volta. E também acompanhando a gente todos os dias. Não perde de jeito nenhum. A Dona Maria do Amparo está acompanhando a nossa programação no bairro Luísa Queiroz. Um abraço a todos, Luísa Queiroz. E daqui a pouco, é claro, tem mais abraços, mais alôs. E ainda der tempo aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Porque agora nós vamos falar que no dia 9, no dia 9 até o dia 13 do mês, desse mês de fevereiro, serão muitos dias intensos de festividades. E essa folia, ela começa bem antes, com as prévias carnavalescas. E para aguentar, é claro, toda essa maratona de diversão, é preciso atenção à hidratação e, é claro, alimentação saudável. Muito bem, o período de carnaval já praticamente iniciou, né? Muitas pessoas já estão curtindo essa temporada já de pré-carnaval, de bloquinhos, enfim. Toda essa programação que abre essa temporada carnavalesca, digamos assim. Inclusive, uma das festas mais populares do nosso país. Mas é importante também cuidar da saúde, cuidar da alimentação. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui uma especialista, uma profissional especialista nesses assuntos alimentares, que é a doutora Rivani Oliveira, que é nutricionista, que vai falar para a gente, doutora, os cuidados com a alimentação, que é importante também a gente ter nesse período já de pré-carnaval e também período já carnavalesco, que já se aproxima. E é importante os foliões também cuidarem dessa questão. Boa tarde. Boa tarde. Bem, nesse período de carnaval, o ideal sempre é se hidratar bem, antes e pós, para aqueles que vão brincar os cinco dias, alimentação baseada de líquido, frutas que contêm o líquido, como melão, melancia, uva, abacaxi, todas vão ajudar na hidratação, além da água. Bebam bastante suco natural. Não esqueçam de se alimentar antes. Se alimentar como? Vamos lá. Um pratinho, coloca lá o carboidrato, o arroz ou a batata, ou verduras e legumes cozidos, que também se tornam carboidratos após serem cozidos. Coloca a proteína, que é a carne, pode ser o boi, o frango, o peixe, o ovo. Podemos colocar também o porco. O porco, a base que não seja um pedaço da gordura, seja o colchão mole, que facilita na hora da absorção e também como uma fonte saudável. Podemos também adicionar saladas e assim, durante os dias, beber muito líquido. Não esqueçam de se hidratar, porque o principal nesse período é a hidratação. Muito bem. A gente ouviu aí as orientações da doutora Rivani Oliveira, que é nutricionista, que deu essas orientações importantíssimas para esses cinco dias de folia. Então, você, folião, que está nos acompanhando, siga direitinho a risca as orientações do doutor e, claro, curta o seu carnaval com mais alegria, com mais disposição e, acima de tudo, cuidando da saúde. Obrigado, doutora. Com imagens de Edivaldo de Farias, Jorison Randielson, para os estúdios do Sistema Nordeste de Comunicação. Obrigada, Jorison, pelas orientações repassadas. Vocês que já estão aí nas prévias carnavalescas, não esqueçam de se hidratar, pessoal, beber bastante água. Sei que vocês estão bebendo uma outra coisa, mas você tem que beber também água, suco natural para manter o seu corpo hidratado durante essas festividades, porque senão não aguenta. Como é que você vai aguentar os dias todos, hein? Muita água, alimentação saudável, muito importante. Então, são orientações que você está acompanhando em nossa programação de casa e já sabe que, se você perdeu essas orientações, pode acessar o nosso YouTube, que está por lá disponível essa reportagem para você. Vamos falar agora de tempo aqui em Caxias, saber como é que fica nosso 1º de fevereiro. Jornal do Meio-Dia, Tempo e Temperatura Para você que acompanha aqui a nossa programação, quer saber como é que fica Caxias, hoje amaneceu com chuva aqui na nossa região. Olha aqui, já atualizando para você, a máxima chegando a 32 graus hoje em Caxias, mínima 26 graus. E como você já percebeu, choveu já cedo da manhã aqui na nossa região, alguns pontos da cidade, também na zona rural. E hoje ainda há possibilidade de chuva, 15 milímetros, deve chover aqui em Caxias, 90% são as chances. A previsão para hoje, dia 1º, é que será bem mais frio do que ontem, tá bom? A temperatura já baixando aí. Vento na casa de 7 km por hora, a umidade do ar variando de 52 a 100%. Previsão de chuva para Caxias e a previsão, é claro, que o sol se põe às 18 horas e 16 minutos, para você que está em casa já embrulhado, porque eu sei que o costume é daquele jeito. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês e aproveite este dia de hoje, é claro, para ir trabalhar com um clima mais agradável, mas já saia de casa preparado, tá bom? Com guarda-chuva ou guarda-sol aí, como você gosta de chamar também. E caso você vá sair, mesmo que o sol esteja escondido, passe um protetor, porque às vezes está só escondido, mas queima da mesma forma, tá bom? É uma das orientações. Mesmo com a temperatura mais baixa, a recomendação também é muita hidratação. Preste atenção nas crianças e também nos idosos. Eles geralmente não pedem água, ficam aí brincando as crianças, os idosos têm que beber bastante água, principalmente. Então, atenção com eles, tá certo? E os pets? Informou o nosso Clima Tempo. Já que horas aqui em Caxias, atualizar você, 12 horas e 57 minutos, ainda dá tempo de mandar aquele abraço antes de finalizar, porque chegou mais áudio aqui, para você que acompanha. O Kils Araújo disse que todos os dias acompanha aqui a nossa programação, sempre que tem tempo, né Kils? Um abraço para você, obrigada. Ele que é nosso amigo aqui de todos os dias. Um abraço. Mais áudio chegando, a Anny e Vitória. Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Eu estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para você, Tainá. Obrigada. Com muita saúde, muita paz. E que Deus lhe abençoe sempre. Tá bom? Que você continue sendo essa pessoa incrível que você é. Muito obrigada. Que você consiga também realizar todos os seus sonhos. Tá bom? Tudo de bom. E continue nessa jornada que você está aí. Tá bom? Que você vai longe. Muito obrigada. Tudo de bom e tudo de melhor para você. Tá bom? Grande abraço para a sua amiga Alane. Um abraço, Alane. Tudo de bom para você. Muito obrigada, hein? Que foi que te contou do meu aniversário. Hum, menina. Um abraço. Quem aqui também é Isabel. Está acompanhando no povoado em Gênio d'Água. Manda o áudio. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para todos que estão ouvindo o jornal. No meio-dia. É o João. Deus abençoe a todos. E um bom começo de fevereiro. Um abraço, João. Lá no mutirão, acompanhando a nossa programação. Um abraço, João. A Alane, no caso, acompanhando a nossa programação Cheiro. A Isabel, ela está no povoado em Gênio d'Água. E desejou aquele boa tarde, Tainá, um feliz aniversário. Muito obrigada, minha flor, pela participação, por ter mandado mensagem de texto e de áudio. Quem também mandou aqui o feliz aniversário foi a dona Chagas, do povoado Belenzino. Um abraço. Viu tudo de bom. Muito obrigada pelas mensagens. Com toda certeza, eu vou olhar com muito carinho aqui a cada mensagem que vocês estão mandando para mim. Está certo? Um cheirão para vocês. O seu João Cristino também acompanhando a gente no povoado Belenzino. Um abraço. Quem mais aqui? Parabéns para vocês, acompanhando o grande profissional, uma ótima amiga. É o Andrade Peso Pesado. Um abraço, Andrade. Mandou até uma foto. Um abraço, viu? A todos da família, sua condominha também. Chegou uma mensagem aqui bem maior, viu? Eu vou ler daqui a pouco, está certo? Muito obrigada a cada um de vocês pela audiência. Já acabou. A trilha chegou. E muito obrigada a todos vocês pela audiência e companhia. Lembrando que amanhã sextou e nós estaremos por aqui com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho